Lucas, tu já trabalhou com o Paulo e agora tem esse novo desafio aqui, eu queria que falasse um pouco dessa tua relação com ele, onde tu trabalhou lá no Botafogo, e também como é que foi a relação da sua chegada, já que a gente pode ver na terça-feira, tomando umas bobadinhas ali, brincadeira, enfim, fala um pouco disso. Boa tarde, então, tive uma passagem com o Paulo lá no Botafogo, fiz a pré-temporada, joguei o Paulista com ele, tive uma sequência muito boa de jogos com ele, tenho um carinho pelo Paulo também, me deu oportunidade, cheguei aqui também, todos me receberam bem, o Paulo já me colocou no corredor, mas estou feliz de chegar aqui, espero dar uma boa sequência. Bom, o Figueirense vai jogar no próximo domingo, acho que o torcedor quer saber se você já saiu no vídeo, se está pronto para entrar em campo, e o que tu já sabia do Figueirense, o que que tu conhece do Figueirense? Então, eu estou pronto para jogar, se sair no vídeo eu estou pronto sim, para entrar em campo, ainda restam algumas situações burocráticas que não sei se vai estar a tempo da janela, mas se sair eu estou pronto, estou bem para jogar, e não tenho o que falar do Figueirense, torcida maravilhosa, camisa pesada, então isso me motivou a vir, e obrigado pelo acesso também, que não tem como vir para vestir a camisa do Figueirense e não querer o acesso, não querer coisas grandes. Bom, que seja bem-vindo, fala um pouquinho para o torcedor do Figueirense, das suas características, o pessoal que ainda não te conhece bem, fala um pouquinho o que pode esperar de você dentro de campo. Então, para quem não me conhece, sou um meia, de bastante posse de bola, gosto de dar bastante assistência a passo, também jogo de atacante, então as minhas características são essas, e espero também demonstrar com raça e personalidade dentro de campo. quando tu foi especulado ali, anunciado, saíram algumas fotos tuas com o Rodrigo, fizeram a base junto do Santos, e eu queria que tu falasse um pouco dessa tua relação com ele, e assim, enfim, o que também pode se esperar de ti agora, porque o torcedor não te conhecia muito bem, então a partir de agora que vai começar a te conhecer nesse... Então, em relação ao Rodrigo, tenho uma amizade de anos, joguei há muitos anos com ele lá no Santos na base, e o torcedor pode esperar de mim, foi o que eu falei, eu quero dar o meu melhor, tenho qualidade, acredito que com a sequência eu vou encaixar, e eu venho para dar o meu melhor e conseguir o acesso, ajudar a equipe, que é o mais importante. Bom, tu falou em conseguir acesso, mas e os teus objetivos pessoais aqui no clube, quais são? Cara, meus objetivos pessoais, acho que é pegar uma sequência de jogo que acredito que eu preciso, e consequentemente eu acho que consequência eu vou mostrando meu potencial, e é isso, eu acho que o mais importante pra mim hoje é o objetivo do grupo em si, que é o acesso, e o resto vai ser consequência de um bom trabalho. Lucas, você começou muito cedo lá no Santos, eu acho que no Sub-11, que foi o seu primeiro lá, é sempre considerado a joia do peixe, e você foi emprestado para alguns clubes, e não se firmou em nenhum deles, o que está faltando, o que pode ter atrapalhado de se firmar nesses clubes, e será que agora no Figueirense será o clube que você vai se firmar? Então, comecei no Santos bem cedo, foi até um pouquinho antes, com 7 para 8 anos eu já estava lá, tive uma base inteira, acredito subir também novo, tem aqueles altos e baixos, que é normal, acho que da idade, e tive alguns empréstimos, tive altos e baixos também como eu falei, mas eu não tive uma sequência de jogo aonde eu passei, e quando eu estava tendo uma sequência que foi no Botafogo com o Paulo, ele acabou saindo, e acabou vindo o Adinsk, que não me deu uma oportunidade, mas estou aqui, como eu disse, para ter uma sequência legal de jogo e mostrar o meu potencial. Tu conhece o Paulo, obviamente, mas eu queria te falar se tu conheces mais algum outro jogador que tu já tenha jogado junto aqui nesse elenco, e também a busca pelo primeiro gol como profissional? Sim, com certeza. Não, conheço o Ray, o lateral, conheço alguns outros jogadores, o Nino que está no Red Bull com o Bragantino também, joguei contra ele, tem alguns, a maioria também já joguei contra, não é segredo nenhum, não sei da qualidade de todos, mas também buscar o meu primeiro gol com certeza, e eu acredito que vai sair, estou confiante. Bom, o Barba prometeu que se tivesse sucesso ele ia tirar o Barba até um ano, né, certo? Então ele vai ter que tirar, porque a gente vai mais firme. Você veio, né, claro, conversou com o Paulo Baier, você já conheceu alguns jogadores, você falou do Ray, o lateral chegou agora também, mas você chegou a comer conversar com outra pessoa daqui, para conhecer a cidade, saber um pouco mais do clube, você chegou a comentar com alguém, ou quando o Paulo te ligou, conversou com o time, ah, não, não vou, professor. Não, em relação ao Paulo, quando ele me ligou, fiquei sabendo, até pelo peso da camisa, acho que dispensa comentários, acho que todo mundo conhece a história do Figueirense, então eu vim super motivado, não só pelo Paulo, mas também pela equipe que eu estou acompanhando os jogos, sei que tem qualidade, e como eu falei, acho que não tem outra coisa a não ser a busca do acesso realmente. Dá para fazer alguma promessa, sair pelo menos do primeiro gol, assim, porque aí é um pouco um objetivo mais fácil, mais próximo, digamos assim, do que um acesso, tem alguma promessa que pode fazer? Cara, eu não digo promessa, assim, né, porque a única coisa que eu prometo é dar o meu melhor dentro de campo, para ajudar meus companheiros, e eu tenho certeza que o gol vai sair, mas com calma, sem essa pressão, porque senão, às vezes as coisas não acabam fluindo, mas o meu melhor dentro de campo é prioridade, eu vou dar o meu 100%. Lucas, para a gente fechar, queria deixar só um recado para o torcedor do Figueira. Fala, torcedor do Figueira, que é o Lucas Lourenço, estou chegando aqui no clube, pode contar comigo para o resto da temporada, eu vou dar o meu melhor, espero que juntos a gente consiga os nossos objetivos na temporada. Show. Obrigada, você também vem, eu faço o primeiro gol aqui. Vai dar certo, vai sair. Obrigado.